Olá pessoal, tudo bom? Nós prometemos que voltaria aqui com o Antônio para mostrar a vocês a profundidade se o poço fosse cavar aqui, né? O objetivo desse vídeo é um teste de profundidade do veio de poços artesiano e alguns inscritos, Antônio, estavam falando, e aí, será que ele vai encontrar mesmo? Será que tem mesmo? Será, Antônio, eu vou virar a câmera para o Antônio e vamos conversar um pouco com ele a respeito disso. Muitas pessoas, assim, não acreditam, mas já tem delas que dizem, não, Ari, eu vi realmente, funciona, teve água lá no meu terreno e tudo mais. Mas, pois, vamos fazer aqui o teste de profundidade para saber mais ou menos a que distância o veio de água que está aqui do subsolo. Olá, Antônio, tudo bom? Tudo bem. Antônio, vários inscritos do nosso canal, né? Ficaram curiosos para realmente saber esse negócio aí. Antônio, funciona mesmo? Rapaz, funciona. Com toda certeza, não tem dúvida que funciona. Alguma pessoa quer tirar dúvida, chama uma pessoa, não é obrigado a ser eu, que geralmente isso aqui vai ser jogado na ilha e vai ficar, pode dizer, no mundo. No mundo, no mundo, é verdade. Então, a pessoa chama uma pessoa que entenda, e não é só eu, que existem muitas pessoas que entendem. É coisa, não é coisa de estudo, é coisa que é de você, é a matéria da gente que detecta a água. Não é coisa que ninguém estudou para aquilo ali, não. Agora, chame e mande fazer a mesma coisa que eu faço aqui, e para comprovar se tem, fundamento ou não tem, se é verdade ou se não é isso. Aí, qualquer pessoa pode tirar dúvida. Apoio pessoal, se não for inscrito no canal, já se inscreve. E aí, olha o canto da casaca de cor, né Antônio? É bonito, né? É o som da natureza, é bom demais. Aí, olha, uma canta do outro lado, a outra canta do outro, olha. Aqui, muito bonito. Antônio, pessoal, se não for inscrito no nosso canal, já se inscreva aí. E já comenta aí, pessoal, vai comentando aí, que é de muita importância, para a gente também, vocês interagirem com a gente e falarem um pouco sobre isso. Dá aquele like, dá aquele like, não deixa de dar o like, porque é muito importante. Antônio, inúmeras vezes você já fez isso e deu certo. Toda vida deu certo, Tadinho. Agora, pessoas, tudo que a pessoa faz, geralmente tem aqueles do contra, né? Mas aquele do contra não quer chamar a gente para tirar dúvida, né? É verdade. É chamar para tirar dúvida. É verdade. Alguma pessoa que tiver dúvida, me chame que eu vou tirar dúvida. Eu vou marcar o posto, não cobro nada, está entendendo? Sim. Além de eu não cobrar nada, ele vai comprovar se o que eu estou falando é mentira ou é verdade. Bom, se é verdade ou se é mentira, tanto faz. Nós fizemos a marcação do poço e quem não assistiu aquele vídeo, Antônio, vamos fazer de novo? Você pegou outro, um chama de vareta, outro chama de forquia, né? E tem muito assim, a vareta mágica, geralmente o pessoal fala isso. Porque aqui, diz ou não, esse conhecimento que Antônio tem e de muitos mais velhos tem, fala aonde está o veio de água embaixo da terra. Descobre aonde tem o veio com água debaixo da terra. Antônio, nesse caso aí você está já com a forquiazinha de mamileiro, né? Mameleiro. Mameleiro. Ah, pois. Vamos fazer logo um teste aqui para ver. Se ela ser fininha, é perigoso ela quebrar, né? Ela é fininha. Então, para ver a potência. Eu vou pegar aqui um cantinho que eu já marquei que tinha água. Deixa eu ver aqui. Nós vemos da outra vez, no outro vídeo. Não deixe de assistir o outro vídeo. Eu vou começar daqui. A pessoa vai ver. Vamos ver se ela chega lá. Antônio, antes de você... No outro vídeo, que eu vou deixar aqui o cardzinho dele aqui, no outro vídeo, Antônio marcou aqui, certo? E nós vamos ver aqui se se distanciou um pouco, né Antônio? Vamos ver se vai acontecer a mesma coisa. Vocês vão acompanhando aqui. Aqui primeiro é a marcação do poço. Tem que pegar bem seguro. Eu dobro assim. Pegar bem seguro. A futeira vai torcer na mão. É. Você pega aqui e fica do lado. Fique do lado. Aí, para poder ver quando quebra. Talvez quebre. Pronto. Eu vou botar assim. A futeira vai torcer sozinha. Deixa eu ver. Vamos ver agora. E vai quebrar. Eu vou ver se eu seguro ela firma aqui. Porque a outra é muito dura. Ó. Olha, pessoal. Olha aí, pessoal. Ó. 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 Não quebrou nem desse lado. Ó. Do outro lado. Ó. É a força. Ela trouxe e quebrou. É uma força magnética da Terra. É. Né. Com o seu corpo. Né. Eu posso dizer o que, Antônio? É uma energia que tem o corpo. É uma energia que a gente tem. Que eu não sei explicar. É coisa de Deus. É um dom que você tem. É. É um dom. Se pegar outro também vai quebrar novamente. Esse fininho. E outra coisa. Se caso pegar o maior, o que acontece? Já machuca as mãos. É. Absolutamente. Né. Machuca muito. Não tem como. Não tem como saltar. Né. Esse mais fino para fazer um experimento. Como. Vamos ver novamente aqui. Se não dá certo aqui. Vamos pegar mais para cima um pouco. Está pequeno demais. Vamos ver. Vamos ver para chegar lá onde tem água. Antônio. Ó. Quebrou de novo. Está vendo? Quebrou de novo. Pela sua experiência. Ó. Nesse local aqui. Tem muita água aqui, pessoal. Quebrou. Quebrou. Quebrou a varetinha. Quem é marcador de poço por aí vai dizer realmente está e funciona. Quem é marcador de poço está confirmando o que eu estou fazendo. É verdade. Vamos procurar aqui os inscritos. Se eles já mandaram marcar um poço. Se realmente deu água. Né. Pessoal. E aí vocês. Não chegou nem até lá. Quebrou. É. É porque aqui é muita água nessa área aqui. E é porque é um pé de serra aqui. Né. Aqui provavelmente deve ter muitos veios com água, né Antônio? Porque para acontecer isso, né? Bom. Já que está marcando que tem água. Agora nós vamos fazer o teste de profundidade do veio de poços artesianos. Daqui a pouco nós comprova. Daqui a pouco é mais. Aí. Água tem, né? Tem. Água tem. Agora nesse caso aqui nós vamos ver a profundidade. É. A profundidade. E aquelas pessoas que não sabem. E tem gente. Nos começos eu marcava, mas eu não entendia de profundidade. Através de os outros. Através de outras pessoas que eu fiquei sabendo da profundidade e da maneira de fazer a profundidade. Sim. Então quer dizer, o dom da gente é coisa que vem de nascença. Não é todo mundo não. Agora a profundidade, a gente vai se aperfeiçoar com os outros. O que eu vou fazer aqui, as pessoas vão fazer. E vão descobrir também. Aí eles mesmo vão comprovar a profundidade. Antônio, são várias maneiras, assim, uns marcas com a furquia, né? Com esse cambito, né? Com a varinha. São vários nomes. E já a sua maneira de marcar a profundidade do veio, já é com o quê? É diferente. Já é uma trena e um arame de bronze. Uma trena e um arame de bronze, né? Nós até já conversamos antes, né? Tem pessoas que falam, ah, água doce, água salgada, ou salubra, ou vice-versa. Isso daí não. Isso aí está descartado. Não existe experiência para isso aí. É. Só depois de perfurar do poço. Não existe experiência. Uma pessoa pode prometer milagre para receber o dinheiro, para tomar o dinheiro da pessoa. Pode prometer qualquer coisa. Outra que eu vou falar, que é bom deixar bem claro. O pessoal vai dando like aí, vai dando like que o Antônio está... Muitas pessoas dizem que tem essa experiência. Essa experiência não é coisa de estudar, não, gente. Essa experiência é coisa de nascença. É coisa que é coisa da gente. Muitas pessoas... Aqui mesmo eu já testei em Vadim, e ele não tem. Não tem como ele... É, eu aqui já peguei tanta varetazinha, né? Que a furquinha... Como também as varetas de metal. Não é todo mundo, não. Não é todo mundo. É, não. Aí o seguinte é esse. Isso é uma coisa que é coisa de nascença. É coisa de Deus, vamos dizer assim. E outra. A medida já é aperfeiçoamento com o tempo. Aí já é outra história. Não é dom. A medida já é para o fora. É, primeira pessoa descobre o dom... Depois vai se aperfeiçoando. Ah, correto. A medida... Se você não tiver o dom, se você não tiver o corpo assim, com essa energia que eu tenho... Você não descobre a cultura também, não. Pessoal, o que nós estamos debatendo aqui é o teste de profundidade do veio do poço, de poços artesianos, certo? Nós estamos... O objetivo hoje é esse, mas nós temos que voltar atrás e falar também um pouquinho sobre esse dom que cada pessoa tem, que vai descobrindo, testando, né? É, testando. O dia do povo fala é um nome meio enrolado, que é radioanestesia. É. É um nome meio que, às vezes, não fica bem explicadinho e é um nome meio complicado, mas é isso. Mas para o homem do campo mesmo, para quem... É radioanestesia. O importante é achar água. É achar água, né? Vamos marcar o poço e aí pega uma surguiazinha e vai logo... Eu acho, eu marco e garanto e não cobro nada e vou assistir o cabo cavando o poço. Eu assisto, eu já tenho assistido e tenho dado certo. E eu mesmo lá do meu terreno, você viu que foi cavado um poço. Pessoal, fica aí, daqui a pouco vocês vão ver. Olha, aqui a forguiazinha quebrou várias vezes. E pode pegar quantas quiser, que ela vai quebrar, né? Pode pegar quantas quiser, ó. Que troço na mão da gente. A gente pega o dom... Agora, isso é quando tem um grande volume de água na terra, né? É. E aqui tem, né? Aqui tem um grande volume de água. É de cavadinha. É mais grossa, aí dói as mãos. Aí machuca, até porque ela já está madura, né? A gente tem condição dela quebrar, aí dói. É que eu só vim até aqui assim. Não deu para chegar até no setor aqui, ó. O setor que eu marquei foi esse. O setor que eu marquei. Não deu para chegar até ali e quebrou. Essa daqui eu não aguento, que dói muito. Essa daqui é meio pesada. É, dói. E aqui tem esses arames aqui. E cada pessoa tem um sistema. Tem gente que gosta de marcar com esses arames. Não. Eu não marco assim, não. Tem... Dá sinal e tudo, mas eu não marco com os arames, não. Tá vendo, ó? Fica fechando. Ela cruza, né? Onde tem água, ela vai... Tá vendo, ó? Ela vai cruzar, né? Os arames tu tá vendo, você tá vendo. Sim, sim, sim. Então cruza, mas eu não marco. Eu não uso essa experiência, não. Você fica com o arame na mão, e ele trouxe sozinho e cruza. É. É. Essas hastes aí de... Cada pessoa usa muito. De cobre, né? É. Esse material aqui é cobre. E aqui você usa mais para... Para marcar a profundidade do veio com água, né? Usa para marcar a profundidade junto com a trena. E aí eu digo, eu explico. Rapaz, vamos lá? Quer ver agora a experiência? Que o pessoal, o pessoal, estão esperando. Vamos lá, pessoal. Pessoal, ó. Dá aquele like, dá aquele like. Comenta aí, você já viu essa experiência, né? Marcar poço é uma coisa. Agora o teste de profundidade de veios, de poços artesianos, aí é outra coisa, né? Aqui é outro sistema. Agora, se a pessoa não tiver como marcar, a medida dele não vale também, ó. Nesse caso aí, ó, já é uma trena, é as ferramentas que vai usar, né? É a trena e as duas hastes. É, ou só uma, no caso. Só uma, né? As duas outras... Você sozinho consegue fazer isso? Consigo, consigo. Ah. As duas é uma experiência assim. E tem... Eu trouxe para fazer uma demonstração. E tem gente que usa esses arames de bronze, cobre, não sei, né? Tem gente que usa esses arames, quer usar arames de energia. Aquele figuro que antigamente tinha. Os deus estão mudando tudo. Sim. Aí... Tem gente que usa eles dois. Eu não uso, eu só uso a foquinha. Sim. O gravete tem. Esse é o sistema. Eu vou botar a numeração virada para aí. Pronto. Pronto. A numeração está virada para aí. Aqui, pessoal, é a trena, né, Antônio? É a trena. Tem que estar tendo água. Aqui. Agora a fundura eu não sei. Vamos ver agora a fundura. Aqui a trena de metal. E aqui Antônio colocou aí. E a maneira que Antônio faz, ó... É desta forma aí, ó... Deixa eu ir para cá. E nesse caso aí... 80 metros. Pera aí. Tá vendo? Deixa eu focar direitinho. Deixa eu focar direitinho para o pessoal entender e ver. Pessoal... Isso mesmo. Certo. Tem água, mas não é rasa também não. 80 metros. Antônio... Vamos marcar novamente para eu ficar aqui de frente. Olha. Estou botando de frente. Ele está colocando de frente. Aqui eu boto o ferro assim. Aí vai. E vai fechando. Está vendo? Está vendo? Os 80. Está bem virado para aí, não está? É. Vira. Gira a trena um pouquinho para cá. Aí. E vamos mostrar direitinho aqui. Deixa eu voltar aqui para aí. Está 80 metros aqui. Pronto. Quer dizer que aqui, deixa eu botar na mesma altura. 80 metros. É. Aí vai subindo, vai subindo, que eu chego no 80. Agora é assim. Os 80 é onde começa a água. Ah, após 80 tem muita água. Não, não, não é assim não. 80 é onde começa a água. Está entendendo? 80 já tem água. Aí tem que afundar mais. Vamos dizer aqui, água muito mesmo de 100 metros. Cava mais 20 metros a mais. Sim. Está entendendo? Quer dizer que nesse... Geralmente tem posto que dá... Começa com 80. Que dá com 15 metros, com, né? Bem raso, né? Mas nesse caso aqui é profundo. Aqui se você quiser água muito mesmo é 100 metros. Porque você... 80 dá na água. Aí você tem que cavar, afundar mais. Está ficando bem explicadinho aí, Vodinho? Está. Está ficando bem explicado aqui. Não é só... Pessoal está entendendo? Comenta aí. Está entendendo? Porque qualquer coisa a gente vem e faz outro vídeo. Mas isso aqui está ficando bem entendido. Eu marquei 80. 80 que já tem água com 80. Já tem água com 80. Agora aí o caba está afundando mais que a água vai aumentando. 100 centímetros. É igualmente o acacimo. Dessas acacimos comuns que você cavar. Água dá com tantos metros. Mas não tem que afundar para poder aumentar a água, né? Então é esse mesmo sistema. Pronto, pessoal. Aqui é a maneira que Antônio... Eu vi, Antônio, uma pessoa que já vai com a forquizinha, né? E vai subindo próximo à trena, né? Mas esse estilo aqui já é o ferro e vocês viram que ele vai mesmo para o lado da trena. A gente segura aqui e o ferro troce para o lado da trena, marcando aquela profundidade. Sim. Entendeu? É assim. O ferro troce para o lado da trena. O ferro só quer puxar para o lado da trena. É. Agora cada vez mais sobe, mais... Está vendo? Aí é que a força aumenta. Olha como é que está. Olha. Olha. O cara mais sobe. Olha. Ele aqui... É por isso que eu disse. Cada vez mais... Girou. É. Eu boto para ali, mas ele não fica para lá. Ele vem para cá. Entendeu? Aí sempre é assim. Cada vez mais a fundo, mais a potência aumenta ainda. Aqui é a maneira. Botou... Colocou a trena aí. E aqui ele vai... Ó. Vai, vai, vai. E até... É. 80 metros. Pessoal, vocês viram aí? Deu com 80. É por isso que furam mais... Vamos dizer 20 a mais. Porque sabe que é muita água. Fura 20 metros a mais. Aí o negócio melhora. Aí dá certo mesmo. Aqui nós estamos na cidade de Salgueiro, no sertão central de Pernambuco. Nos sertões pernambucano. E Antônio Alves, com os familiares aqui de Belmonte, Mirandiba, Salgueiro, nessa região. São José de Belmonte. São José de Belmonte. Antônio. Eu sou de três cidades, Valir. Eu sou de três cidades com muito orgulho. Porque eu tenho que agradecer as três cidades. Uma que eu nasci e duas que eu... As duas que me acolheu. Eu nasci em Verdejante. Aqui pertinho. Daqui lá é o que? 30 quilômetros. E não estava vendendo em 30 quilômetros. Aí... Miquei em São José de Belmonte. Daqui lá é 80. E vim pra aqui, pra Salgueiro. Eu tinha o que? O novo. Eu vim pra aqui, pra Salgueiro. Vinte e poucos anos. Vim pra Salgueiro. Vim pra Salgueiro. É. Vinte e poucos anos. Salgueiro é... É no entroncamento aqui do sertão central. E tem várias cidades que ficam em conta. Eu agradeço muito. Todo lugar onde eu nasci. Tem a minha família lá. Entendeu? A minha família. Tem por todo canto. Família meu. Aqui tem muito... Em São Paulo tem família? Tem família em São Paulo. Muito. Eu tenho que ir em São Paulo. Você que está nos assistindo agora. Digita aí de qual estado você está nos assistindo. O estado e a cidade e o estado. Digita aí pra gente. Porque a gente depois, Antônio, vai fazer outro vídeo. Antônio, deixa eu aproveitar aqui. Você até já me falou que tem muitos familiares fora, né? E aqui em Salgueiro, sua família é uma família grande, né? É uma família grande mesmo. Ô Antônio, você me disse que tem um grande conhecimento. com os benefícios daquela planta babosa. Eu vou botar a imagem aqui na tela aqui pra você ver. A babosa. E você vai me prometer que vai fazer um vídeo pra gente falar um pouco sobre a babosa. É, tudo bem. Eu tô indo ter um bocado de conhecimento. É agricultor. É comerciante. E aqui a gente tem como passar bastante conhecimento pra vocês. A gente... Isso a gente vai conversando de um com o outro. E é conhecimento que vai passando de gerações pra gerações. Eu queria falar a respeito das três cidadãs. Pode sim, pode sim. É verdade. Em Verdejante, eu saí de lá com três anos de idade. Três anos de idade da cidade de Verdejante. Vim aqui em São José de Belmonte. Quando eu tava com vinte, vinte e dois anos, sei lá, vinte anos, aí vim pra aqui pra Salgueiro. Passamos tempo em São Paulo, depois de São Paulo voltei pra Belmonte. E Belmonte aí eu preferi vir morar aqui em Salgueiro. E graças a Deus... Aí lá em São Paulo você tinha quantos anos quando tava pra lá? Dezenove? Não, vinte, vinte anos. Eu fui lá com dezoito. Parece que eu tinha dezoito anos quando eu vim pra São Paulo. Entendeu? Eu passei uns tempos lá e vim. Aí quando voltei, não me acostumei em Belmonte. Aí vim morar aqui. Graças a Deus, Salgueiro me acolheu muito bem. Então, é a minha terceira casa. Que é a minha primeira quando eu nasci. A segunda quando eu me criei em São José de Belmonte. Inclusive, o povo pensa que eu sou natural de lá. Eu sou praticamente natural. Porque eu cheguei lá, criança, né? E saí de lá. Já saí há muitos anos. Com vinte e poucos anos. São José de Belmonte. E moro aqui durante esse tempo. Tem filho morando por aqui? Tem filho morando aqui. São José de Belmonte? Filho em São José de Belmonte. Eu tenho quatro. Eu tenho três filhos. Um filho morando lá. Entendeu? Tem filho aqui em Salgueiro. Geralmente a família assim. Vai ficando mais velho. Eu vou um monte de conto de si, né? Espalhando. É isso. Tem. Tá difícil. São Paulo tem filho? Tem filho também. Tem filho em São Paulo. Tem filho. Tem um filho em Aparecida e Goiânia também. Antônio tem um bocadinho filho. Graças a Deus. Graças a Deus. Não deve comigo, mas eu peço que Deus abençoe tudo. Um grande abraço a todos vocês aí que estão assistindo. Seja onde estiver e cuida da vida e assim seja. É verdade, é verdade, Antônio. Deus cuida de nós todos. É verdade. Pessoal, geralmente esse trabalho que Antônio faz de marcação de poços, assim ele faz mais como um trabalho social. É um trabalho social. Não é negócio de cobrar, não. Mas é claro que para a pessoa se deslocar daqui a 10, 12 quilômetros, a pessoa tem que dar pelo menos o combustível, que não é justo, né? Aí dá o combustível e tal e tudo. Mas é uma coisa que tem ajudado a muitas famílias, né Antônio? Porque quando a pessoa descobre água lá no terreno dele, que realmente é uma felicidade. E não é todo mundo que tem esse dono de marca poço, né? Eu gosto de às vezes ir assistir, quando eu tenho tempo, né? Às vezes eu gosto de assistir e o povo é tudo... Aquela primeira água que sai, o povo é tudo tomando banho. Uma alegria, né? Uma alegria é só você ver no rojão lá. Bom demais. É muito bonito, viu? É filmado, o povo tomando banho. Muito bom. E a minha alegria é ver o povo se sacrifica. Muita água. Vamos finalizar o vídeo. Quer dar algum recado, pessoal? Que é um abraço aos inscritos. Não, o recado era só o que eu queria falar. Agradecer as três cidades que me acolheram, graças a Deus. E pronto, estou aqui, graças a Deus, estou bem. Bem de saúde, graças a Deus. E o resto da gente corre atrás. Estamos com saúde, está tudo bem, né? É verdade. O resto da gente corre atrás e graças a Deus. E um valorzinho para todo mundo que está me vendo, que me conhece. Que Deus abençoe cada um dos inscritos que estão aí nos assistindo. E que compartilhe esse conhecimento que você demonstrou aqui com pelo menos três pessoas, né, Antônio? Cada pessoa compartilha. E nada mudou. Somos aí. Precisando de o que eu puder fazer, a gente vai sempre ajudar. Porque depender de mim não tem nada disso. Pois é. Que Deus abençoe a todos. Pessoal, se não for inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal. O nosso objetivo é levar muitos conteúdos de conhecimento para vocês. E como é nossa vida aqui nos sertões de Pernambuco, aqui da Bahia. Logo, logo a gente vai estar em uma viagem. E se vocês que moram aí fora e falam, Vadim, eu quero que você organize. Vai lá na casa de minha família, fazer um vídeo com eles lá, tal tudo. Meu pai é agricultor. Saí daí, tinha tanto tempo. E entre em contato com a gente. Outra coisa. Na sua região está chovendo muito, tem pássaros, tem lugares bonitos. Faz o vídeo e manda para a gente aqui, para a gente também publicar. Aí é onde você mora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.